Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo da Sarah. Caraca, olha o Miguel, que bonitinho. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um negócio no Brookhaver. É muito legal pra você colocar roupa assim, sabe? É muito legal. Vocês vão gostar, gente. Calma, deixa eu só carregar aqui. Ah, não, não quero adotar ninguém, não. Fugiu, meu Deus. Deixa eu comprar minha casinha só. Ai, fica... Oxe, não funcionou com ela. Tá, gente, eu vou... Olha, gente, seu prêmio. Eu vou comprar uma casinha pra mim. Só uma casinha assim, vou pegar essa primeira. E vou ensinar vocês. Quando vocês for se arrumar aqui, ó, vocês vêm aqui. Sabe quando você... Calma, a gente tá aqui. Pronto, agora vai. Sabe quando você tá aqui nos shorts, aí veja aqui. Aí tem uma blusa muito linda aqui. Tem um short também, o kit. Mas aí você não consegue... Meu Deus. Mas aí você não consegue... Ah, não, mano. Eu não acredito, mano. Eu acabei de comprar a minha casa. Eu já fui assaltada. Calma aí. Oxe, mano. Eu só quero te mostrar. Mano, que bicho feio, mano. Que bicho feio. Meu Deus do céu. Meu Deus, que bicho feio mesmo. Meu Deus. Tá bom. Aí, gente, sabe quando você tá vendo aqui os shorts pra colocar? Aí tem uma blusa e tem o short também. Muito lindo. Aí você quer colocar a blusa também, mas não consegue? É muito fácil. É você? É você você? Eu achei você. Oi. E se você? Calma aí. Ou não? Sarah, eu vou mudar meu personagem pra um verdadeiro. Em um, dois, três e... Olha que fofinho. Tu tá muito pequenininho. Eu coloquei minha calda de kitsune e também uma foto de kitsune no meu umbrinho. Mano, que fofinho o seu rostinho, mano. Tu tá muito lindo. E esse martelo aqui atrás? Eu comprei como? Meu Deus, gente. Olha, é uma boneca. Gente, é uma boneca ali. Tá, vamos logo. Agora não me atrapalha. Eu tô querendo só gravar o vídeo, gente. Não tá dando pra gravar, porque... Tá, vamos logo. Vamos parar de enrolação. Aí, gente, vocês podem vir aqui em blusa. Não dá pra tirar, né? É claro. Aí vocês vão vir aqui nessa lupinha e vai pesquisar luvas. Aqui, ó. Lu... Vá... Cadê? Vá... Luvas. Aí, tá vendo esse primeiro aqui que tem esse negocinho na mão? Tá vendo? Então, você vai colocar ele. Tem esse também, ó. Tem vários, tem vários. Esse aqui não é não. Mas eu uso esse aqui porque... Coisa. Aí vocês podem pesquisar luva cor de pele que talvez apareça. Talvez não apareça esse negócio aqui. Fica só o corpinho. Não vai aparecer desse jeito, sabe? Tem esse aqui, gente, mas não é o meu tom de pele. Tá. Aí. Pronto. Ficou assim. Aí agora vocês vão vir aqui no short. Você pode colocar a blusa que quiser junto com o short. Se a gente colocar um que você tem em saia, vai ficar assim, ó. Olha que legal. Esse aqui é o meu primeiro, gente. O meu primeiro. Deixa eu ver esse aqui. Meu Deus, esse aqui é muito feio. Esse aqui eu não gostei, não. Deixa eu ver. Esse daqui eu esqueci. Esse aqui... Miguel sempre fez. Tá bom. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho das notificações e um beijão. Não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho.